Hoje tá com cara meio que de segunda pra muita gente. É quase filiado. Mas é quinta-feira, quase final de semana e é dia de língua afiada. E eu quero saber, Cecília, se o Vini, ele falou tudo, mas tudo assim, tudo, tudo, tudo mesmo. Falou mais do que eu esperava, gente. Olha só, eu tô entrevistando todos os eliminados da Fazenda. Essa entrevista com o Vini foi uma das mais polêmicas. Ele contou coisas que ele só disse aqui. É inédito pra você, vamos ver? Vamos ver. Sua fiadíssima, Vini. Ele é modelo e influenciador digital, tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Foi eleito Mr. Espírito Santo. Já participou dos realities de férias com o ex e a casa. E agora é ex-pião. Seja bem-vindo, Vini Bodel. Seja bem-vindo, querido. Tô louca pra saber algumas novidades aí a seu respeito, tudo bem? Menina, nem eu tinha pensado que eu já tinha feito tanta coisa assim. Você viu? Sim. E agora é ex-pião, né? Tem mais essa aí pro currículo. Tô com muito orgulho, com muito orgulho. Com certeza. Vini, me conta, você foi um dos participantes mais polêmicos da Fazenda 14. Aliás, um dos mais polêmicos de todas as edições. Você acha que pegou muito pesado em alguma situação? Olha, eu acho que em algumas situações eu poderia ter expressado de maneira um pouco diferente. Mas no geral, não. Porque eu sou uma pessoa naturalmente sarcástica. E eu acho que quando você se seleciona pra um reality show, você é selecionado por motivos que te tornam único. E quando você vai pra um reality, você tenta se podar ou se moldar com base no que as pessoas gostariam de ver, você não tá sendo você. Então, eu acho um grande equívoco quando as pessoas fazem isso. Aí tudo bem que eu fui eliminado e tal, mas eu... É uma história. É uma história. É um passeio em branco. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Seja pro bem, seja pro mal, eu vou estar ali. Você agora já analisou bastante coisa fora da fazenda, né? Você acha que deve desculpas pra alguém? E quem você acha que deve desculpas pra você? Lá de dentro, todas as pessoas das quais eu poderia ter magoado, ofendido, eu... Depois das dinâmicas, depois das discussões, eu sempre buscava conversar com a pessoa, entender o lado dela. Eu acho que isso é importante a gente ouvir o próximo, ouvir o outro. E quando eu sentia que, de fato, eu machuquei, eu magoei, ou me despreciei mal, eu pedia desculpas sem o menor problema. Eu nunca tive problema em me desculpar. Eu acho que isso demonstra humildade. E eu não preciso de desculpas de ninguém. Eu não exijo isso. Eu tenho pessoas das quais eu não quero ver nunca mais. Quem, por exemplo? Que tem meus motivos. Quem, por exemplo? Ah, o Alex, por exemplo, né, um cara que era o meu amigo aqui fora, a gente já foi pra festa junto, a gente já se conhecia há anos, e entrou lá e meteu o louco do início ao fim. Então, mas ele não precisa se desculpar comigo, ele não precisa me procurar, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. E eu acho muito engraçado esse movimento que os outros eliminados e até o que foi expulso, todos eles adoram ficar falando de mim, esperando uma resposta minha, pra ficar esse debate na internet, pra gerar raiva, pra aumentar engajamento. Eu não vou fazer isso. Todos eles conviveram comigo durante 24 horas, e ninguém falou na minha cara, ninguém quis bater de frente. Aí agora aqui, com essa coisa da proteção do celular, né, da tela, eles querem ficar batendo boquinha comigo? Não vão ter, não vão. Você falou essa frase, o sarcasmo está em mim. Você acha isso uma qualidade ou um defeito? Olha, eu acho um defeito. Não, desculpa, eu acho uma qualidade, eu não acho um defeito. O sarcasmo é um tipo de humor mais refinado. Você precisa ter o mínimo de inteligência e o mínimo de referências pra você fazer sarcasmo. E eu acho que muita gente lá dentro não me entendia, porque ou falta uma coisa, ou falta outra, ou faltam as duas. Tá vendo? Isso torcedeu sarcástico e de leve, falando de uma alfinetada em algumas pessoas. E isso eu acho legal em mim. E algumas pessoas se incomodam. Elas que lutam, ou morram. Você também disse. Fui xingado de várias coisas e levei de boa. Mas há certas coisas que mexem comigo. Aí eu explodo. O que, por exemplo, te faz explodir, Vini? Eu nunca inferiorizei ninguém. Falam que eu fui muito duro com a Ruivinha, ou que eu sou muito debochada, blá, blá. Mas eu nunca inferiorizei ninguém. E eu não aceito que tem que fazer isso comigo. E aí a galera... É muito engraçado. Eu era criticado lá por eu falar dessa maneira minha, mais flat. Porque eu era educado com todo mundo lá. Eu abria a porta pras mulheres, eu fazia comida pras pessoas, independente de grupar o grupo B. E usaram esse meu excesso de educação como defeito. E aí quando eu explodo, eles falam que eu sou muito explosivo e muito esquentadinho. Então eu cheguei à conclusão de que eles sempre vão falar. E desde que falhem... E se as pessoas lá dentro ouviram coisas às quais elas ficaram incomodadas, e elas não reagiram com medo do que as pessoas aqui fora iam achar, o problema é delas. Mais uma vez, elas estão se demonstrando pessoas sem personalidade. E personalidade eu tenho. Às vezes até demais, mas eu tenho. E como que você se sente sendo chamado de baba-ovo da Deolane? Porque chamaram, né? Sim, sim. Eu me sentiria muito pior se fosse baba-ovo da Débora. Eu tenho uma relação de admiração pela Deolane. Ninguém também fala que ela demorou dois, três dias para falar comigo. O primeiro oi que a Deolane me deu dentro do confinamento, passou dois, três dias depois. E foi uma relação que foi se construindo ao longo do tempo. E chegou a tal ponto que eu estava no churrasco na casa dela, com a mãe dela, com as irmãs. E não é assim. É uma relação realmente que eu havia com uma irmã mais velha. E irmã mais velha tem que ser respeitada. Ela tem uma vivência muito maior que a minha. Ela tinha uma visão diferente da minha. A gente compartilhava esse tipo de coisa. É só que o pessoal quer pegar no kitete, quer pegar no meu pé, quer pegar no pé da Deolane. É isso, faz parte. Mas eu não me considero, não. Mas ao mesmo tempo em que eu coloco apelido em todo mundo, todo mundo se revolta para eu ter colocado os apelidos, também colocaram o apelido em mim de Baba Ovo. E ninguém vai me ver falando que isso fere meu orgulho. Ai, não, é uma apelida. Agora você sabe que está no programa de fofoca, né? Vamos fofocar um pouquinho? Bora. Eu não sou de entregar as pessoas, hein? Não, é sobre você mesmo. Me conta, você sentiu atração por alguém lá dentro? Ou alguém que já esteja aqui fora? Ah, no início eu senti uma atração pela Tati, embora ela não seja muito estilo de mulher. Eu gosto, ela tem realmente um sexo afil diferente. Eu não a conhecia, pessoalmente eu a conheci lá. É só que logo no início eu estava vendo certos estresses entre as meninas que eu tinha como amigas e elas. Então eu preferi segurar os meus hormônios e falar, não, deixa eu ser mais racional, não quero me envolver, que lá na frente vai dar M. E foi o que aconteceu com a arariga de azul, né? Ele entrou numa espiral de problemas. Quando que passou essa atração pela Tati? Que momento que você viu que não se sentia mais atraído por ela? Cara, eu acho que no momento é que, de fato, eles começaram a ficar e, independente de tudo, eu respeito o próximo, né? O homem que estava do lado, que era o meu amigo até então. E depois quando eu ouvia ela falando que eu ficava olhando pra ela, que é uma baita mentira. Isso lá dentro, o que foi falado, ninguém nunca viu porque não existiu. Só que aí entra a malandragem das pessoas de querer gerar hype, de querer causar confusão aqui fora. E assim, eu sou do risada. É uma coisa física. E a Débora, Vini? Você nunca sentiu atração pela Débora? Porque tem um... tá rolando um boato aí, né? Ou você chegou a falar que já tinha sentido atração pela Débora no time B? Como é que é essa história? Eu fiz um... Explica melhor essa história. Eu lá dentro, eu falava. Não, eu falava até pras pessoas do meu grupo. Eu falava, olha, eu acho a Débora a que fisicamente mais me atrai. Se fosse escolher o padrão, aquela coisa física, a mulher que mais me atrai era a Débora. Só que tinha a questão primeiro que a Débora casava. Assim. A outra questão que a gente conviveu, eu convivi com a Débora. E aí, quando se convive com a pessoa, você começa a... Ou acende uma luz ou apaga uma luz. E isso tudo começou porque eu fui irônico. Me colocaram no negócio da verdade. E aí, eu fui muito irônico porque eu falei, ah, a que mais me atrai era a Débora. Se tudo fosse, blá, blá. Eu tava tirando uma. Porque na hora do Faro, me revelaram que ela me chamava de gato pacato. Aham. E aí, eu quis dar uma tirada nisso. E aí, virou esse negócio todo. Então, você não sente atração pela Débora? Não, não. Atração passional, não. Aqui é uma questão entre você achar uma pessoa bonita e você ter atração por ela. E me diga, você acha que alguém se sentiu atraído por você? Algum dos peões? Dizem as mais lindas que o Alex, né? Por exemplo, eu acho que não. Eu acho que não teve esse tipo de atração, não. Nem uma boa, nada. Não, acho que não. Eu acho que a Ingrid, no início, tava tomando fogo, alguma coisa assim. Mas aí, novamente, entra o meu amigo Soneca Lacradora. Falando um monte de inverdades ao meu respeito. E ela caiu a tal ponto de jogar coco nas minhas coisas. Que até hoje não se desculpou. Ela acha isso bonito. Bom, você sabe que eu entrevistei a Ingrid, né? E ela me disse que se ela beijasse você, a boca ia cair. E, além disso, postou também fogos de artifício quando você foi eliminado. O que você tem pra falar pra Ingrid? É uma mulher de quase 30 anos. Eu acho que ela tem 26, 27. Que eu acho que ela tem como uma fedelha, né? Que frasezinha. Ai, se eu beijasse ele, a minha boca ia cair. Coitada. Coitada. Por acaso, eu cuspo ácido, né? Que vai derreter a sua boca. É de uma infantilidade, essa pessoa. Que, assim, não dá nem pra responder. Quando eu vi aquele negócio do fogo de artifício, que ela gastou, tipo, 10 reais pra fazer um VTzinho. Que ficou um negócio tão tosco. E eu ficava olhando o comentário das pessoas. E eu falei, deixa que falem, né? Fica cada vez mais feio pra ela. Fica cada vez mais feio pra ela. O VT, a vida dela, do VT todo, do negócio da Fazenda, foi o negócio de jogar no posto em mim. E ela foi e admitiu que isso não foi ideia dela. Foi ideia do assessor dela. Então, a única coisa legal que ela fez no programa inteiro, não foi ideia dela. Ou seja, ela não fez nada. E a gente vai responder uma pessoa que não fez nada? Não, deixa ela continuando a fazer nada. Vini, a impressão que dá, muitas vezes, é que os adversários de jogo na Fazenda, né? Viraram agora inimigos. Por que o clima tá tão pesado lá dentro? O que que tá acontecendo? Olha, eu acho que a Fazenda 14, ela tem que ser objeto de estudo sociológico, filosófico e psicológico. Porque não dá pra entender. Nem eu que tava lá dentro. Chegou um ponto que eu falei, gente, como a gente veio parar aqui nesse ponto? E onde isso vai parar? Que virou uma segregação, virou uma questão das pessoas não conseguirem conviver no mesmo espaço físico. De literalmente não querer respirar o mesmo ar. E quando chegou o ponto que as pessoas iam na dispensa roubar leite condensado, roubar papel de bispoito, roubar doce de leite. E eu me vi no meio da conversa toda, porque eu era, incrível que pareça, eu sou uma pessoa educada, as pessoas que não gostam de mim, eu sou muito educado, eu consigo conversar. Ficou eu e o Irã pra gente ir fazer inventário de estoque. Ah, e também o pessoal que não gosta de mim, eu sou muito honesto. Então, isso também pesa, viu, contra vocês. E de tipo, Vini, você é um cara correto, você consegue conversar, vamos separar a comida do grupo A do grupo B. E eu falei, não, isso é um minero. E é o fim, né, a gente vai a esse ponto de separar a comida, gente. Quais são os seus planos aqui fora? O que você pretende? Quais os seus sonhos? Conta pra gente um pouquinho do que você pretende fazer daqui pra frente. Olha, eu tô... ainda é meio estranho, né, a gente se ver aqui de volta e tudo acontece muito rápido. Eu acho essas entrevistas como a nossa muito legal. E eu tô vivendo o momento, pra você ser muito sincero. Eu tô vivendo esse momento, porque eu sei que ele não vai se repetir, ele passa rápido. Então, eu só tô curtindo, a verdade é essa. Por isso que eu nem vou perder tempo nas minhas redes sociais, falando de outras pessoas e tal. Eu tô aproveitando, literalmente, o momento. Tá sendo uma coisa muito gostosa. Que bom. Quem ganha a Fazenda 14? Eu torço pra Bia e o Deolane. Que bom. E você torce pra elas, mas quem você acha que vai ganhar? Uma das duas? E eu acho que também a Débora tem grande chance de ir pra final. Ou a Débora ou a Babi. Pra finalizar, valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto